1, 2, 3, 4 Vai comigo, vai comigo Vai comigo Vai comigo, vai comigo Fiksi Fiksä Fico cheio de amor de amor Não me dá pra tocar Eu só vou fazer o que ele fala Você me lavou de macarrão Você me paga Está vomitando Cíntia Vomitando Cíntia Ele está vomitando Cíntia Ele está vomitando Cíntia Ele está se lavando Está se lavando Está se lavando Cagou Aiu Aiu O tio cagou nas calças Cagou 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 Eu preciso...